Nessa aula nós vamos falar sobre o famosíssimo disco rígido, que também pode ser chamado de hard disk, ou em algumas provas ainda aparece com o termo HD de hard disk ou HDD de hard drive disk, e aí estamos falando do mesmo dispositivo. Quando a gente pensa no disco rígido, pessoal, é muito importante saber que ele é um dispositivo de armazenamento de dados destinado a um armazenamento de um grande volume, de uma grande quantidade de dados, porque a principal característica do disco rígido é essa, é ser capaz de armazenar um grande volume de dados, uma grande quantidade de dados. Outro ponto, assim como acontece nos dispositivos SSD, o disco rígido é um dispositivo de armazenamento não volátil, significa dizer que ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Desligo o meu computador e os dados continuam armazenados no disco rígido, por isso não volátil. Outro ponto, ele é considerado um dispositivo de armazenamento magnético, e aí eu vou explicar por quê. Olha a imagem aqui de um disco rígido fechadinho. Se eu tirar esse envoltório metálico que está na frente dele, eu vou visualizar o disco rígido por dentro da forma como vocês estão enxergando aqui. E aqui dentro nós temos vários discos nesse disco rígido, que são discos duros, por isso o disco rígido. E eles são chamados de discos magnéticos. Esses discos giram em alta rotação, quando o disco rígido está ligado, eles ficam girando em alta rotação, e à medida que esses discos giram, esse braço que vocês estão enxergando aqui começa a se movimentar, e na ponta desse braço nós temos aqui na pontinha um magneto, um imã. E é esse magneto quem realiza a leitura e a gravação dos dados na superfície dos discos do disco rígido, à medida que esses discos giram em alta rotação. Se é um imã, se é um magneto que faz a gravação e a leitura dos dados na superfície dos discos do disco rígido, por isso que nós podemos dizer que ele é um dispositivo de armazenamento magnético, porque a gravação e a leitura dos dados é feita através de um imã, de um magneto em uma superfície magnética. Pois bem, outro ponto importante, algumas provas indicam o disco rígido como sendo, claro, um dispositivo de memória, já que memória é todo e qualquer local onde os dados são armazenados, e o disco rígido, se armazena dados, ele é um tipo de memória. Mas se a prova cobrar como nós podemos tratar a memória do disco rígido, eu posso chamar ele de memória secundária, ele não é a memória principal do computador, a memória principal do computador é a memória RAM, que armazena os dados que estão em processamento, e o disco rígido, então, não é chamado de memória principal, é chamado de memória secundária, para diferenciar ele da memória principal. Também pode ser chamado de memória auxiliar, porque auxilia o armazenamento de dados que o usuário utiliza no seu cotidiano, e também pode ser chamado de memória de massa. Por que memória de massa? Porque ele armazena um grande volume de dados, uma grande quantidade de dados. Então, o disco rígido, sim, é um dispositivo de memória, memória secundária, memória auxiliar ou memória de massa. Não é a memória principal do computador, certo? Outro ponto. Hoje em dia, a capacidade de armazenamento de um disco rígido é bem variável, de acordo com o modelo que eu vou adquirir. Mas nós encontramos ainda hoje discos rígidos na casa dos gigabytes, como, por exemplo, um disco rígido de 500 giga, mas o mais comum atualmente são os discos rígidos na casa dos terabytes. Lembrando que giga é bilhões e que terabytes são trilhões de bytes. Então, os discos rígidos de 1 tera, 2, 4, 8, 16 terabytes ou mais, são os mais comuns na atualidade. Hoje em dia, quando a gente vai comprar um computador, dificilmente vamos achar discos rígidos na casa dos gigabytes. O normal mesmo, repetindo, é na casa dos terabytes, isto é, dos trilhões de bytes. Isso sim é o mais comum para os discos rígidos. Outro ponto. Como o disco rígido é formado por discos que giram em alta rotação, se esses discos giram em rotações altas, essas rotações são medidas em RPM, que significa rotações por minuto. E aí tem discos rígidos e 5.400 rotações por minuto, 5.400 RPM, 7.200 RPM, 10.000 RPM, 15.000 RPM, isto é, 15.000 rotações por minuto. Ah, professor, mas o que isso altera? Compara comigo. Um disco rígido de 5.400 rotações por minuto, com um disco rígido dos quais os discos giram em 15.000 rotações por minuto. É claro que os discos de 15.000 rotações por minuto vão ter uma velocidade muito maior para gravação e leitura dos dados. Quer dizer, é muito mais rápido gravar dados e ler dados em discos rígidos que têm rotações de 15.000 rotações por minuto, se comparado a um disco rígido de 5.400 rotações por minuto. Então, RPM é uma medida de desempenho associada aos discos rígidos. Outro ponto. Em relação aos tipos de conexão, como nós temos muitos modelos de disco rígido e ao longo dos anos foram criados vários modelos, também foram criados modelos para diferentes conexões. Hoje em dia é muito comum usarmos discos rígidos no padrão SATA ou serial ATA, que é bem comum. Mas, antigamente, usávamos muitos discos rígidos no padrão IDE ou ATA, que hoje em dia é mais antiquado. Ou até no padrão SCASE, que na época que o IDE ou ATA era usado mais para usuários domésticos, o SCASE era usado mais para o mundo corporativo, porque eram mais rápidos do que o IDE. Agora, o SATA tem a vantagem de ser muito rápido e tem um custo tanto bom para o usuário doméstico como o corporativo. E o Fiber Channel, que usava canais de fibra óptica para conexão, ainda existem esses, que aí tem um desempenho na transferência de dados muito rápido. E os discos rígidos externos, aqueles que têm conexões externas, que ficam fora do gabinete, aí muito comumente são do padrão USB, então você tem muito disco rígido externo para conexão USB, como também eSATA, que é um padrão SATA externo, que fica fora do gabinete. Isso quando são externos. Então aqui fiz uma listinha de conexões. Vamos só olhar isso aqui na prática, aqui eu tenho uma placa-mãe, e aqui eu mostro para vocês, destacadinho, o padrão de conexão SATA, do qual é muito comum a conexão de disco rígido interno, através desse padrão de conexão chamado SATA, que temos lá na placa-mãe. Também, discos rígidos um pouquinho mais antigos, muitos utilizavam desse padrão de conexão que eu estou mostrando aqui na placa-mãe, chamado IDE ou ATA, que é um padrão mais antigo, mas que ainda tem computadores atuais que a gente encontra com essa conexão IDE ou ATA para discos rígidos normalmente mais antigos. Bem, aqui eu mostro também a ideia da formatação agora, pessoal. Por quê? Quando a gente pensa na formatação dos discos rígidos, nós podemos separar dois métodos de formatação. Temos a formatação física do disco rígido, que é feita pelo próprio fabricante do disco rígido. Quer dizer, quando eu vou adquirir um disco rígido novo, ele já vem formatado fisicamente de fábrica. Existe também aquela chamada formatação lógica do disco rígido. A formatação lógica é aquela que pode ser realizada pelo usuário. Então, formatação física já vem de fábrica, o próprio fabricante do disco rígido já faz, entrega ele novinho formatado fisicamente, e o usuário vai fazer a formatação lógica. Se vocês me perguntarem, professor, o que difere a formatação física do disco rígido, feita pelo fabricante, e a formatação lógica? Pois bem, a formatação física do disco rígido, ela envolve a ideia de que os dados vão ser encontrados na superfície lá dos discos magnéticos do disco rígido, localizando justamente o que nós chamamos de setores do disco rígido, as trilhas e os chamados cilindros. Então, a formatação física, ela fica com o encargo de determinar o que nós chamamos de setores, trilhas e cilindros do disco rígido. Professor, o que seria isso? Deixa eu mostrar para vocês. Imagina que aqui nós temos o desenho de um diagrama mostrando a ideia da superfície de um disco do disco rígido. Nós vamos ver que essas superfícies do disco rígido, elas têm círculos concêntricos, que aqui eu destaquei um deles em amarelo, que nós chamamos de trilhas. Então, as trilhas, que quem faz é o fabricante, faz parte da formatação física, são esses círculos concêntricos. Cada trilha vai ser subdividida em pequenas porções que nós chamamos de setores, e os setores têm capacidade de armazenamento de 512 bytes. Então, a formatação física cria as trilhas, círculos concêntricos, e subdivide essas trilhas em pequenas porções chamadas de setores. Setores possuem 512 bytes por padrão nos diversos modelos de disco rígido. Outro ponto. Como nós temos muitos discos, por exemplo, aqui tenho três discos num mesmo disco rígido, essas trilhas, que aqui eu destaquei em amarelo, trilhas de mesma posição, em diferentes discos daquele disco rígido, formam o que nós chamamos de cilindro. Então, o cilindro é um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido. Assim, nós podemos imaginar que a formatação física feita pelo fabricante do disco rígido cria a ideia das trilhas, subdivide as trilhas em pequenas porções chamadas setores, e um conjunto de trilhas em diferentes discos de mesma posição, um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos, formam o cilindro daquele disco rígido, ou algum cilindro daquele disco rígido, ok? Então, aqui eu mostro um diagrama bem fácil de entender. Aqui eu tenho vários discos dentro desse disco rígido. Nós temos aqui o cilindro sendo formado por diferentes trilhas de mesma posição. Temos as trilhas individuais, aqui destacado em preto, e cada trilha vai ser subdividida em pequenas porções chamadas setores. Isso é da formatação física. Pois bem, quando a gente tem um tipo de setor defeituoso no disco rígido, esse setor vai ser chamado de bad block. Então, um bad block, ou os bad blocks, são setores defeituosos em um disco rígido identificados aí na formatação física, certo? Perfeito. Vamos falar agora da formatação lógica, aquela que o próprio usuário pode sim realizar se desejar. Na formatação lógica do disco rígido, o primeiro ponto que nós devemos imaginar é o sistema de particionamento. Partição é a parte de um disco rígido, de um disco físico, que funciona como se fosse um disco fisicamente separado, mas quando na verdade é um só. Por exemplo, eu acabei de realizar um processo de particionamento desse disco rígido, isso durante a formatação lógica, eu criei esse particionamento, onde uma partição ficou identificada no sistema operacional como sendo a unidade C, e a minha outra partição ficou identificada como sendo a unidade D. Para o sistema é como se eu tivesse dois discos rígidos, C e D, quando na verdade eu tenho fisicamente apenas um. Isso é o processo de particionamento. É a ideia da parte de um disco físico que funciona como se fosse um disco fisicamente separado, quando na verdade é ali apenas um, que nesse caso eu particionei em duas partições. Outro ponto, Na formatação física, na formatação lógica, além do sistema de particionamento, nós também vamos decidir qual o sistema de arquivos que nós vamos utilizar em cada partição. Então, o sistema de arquivos é o método, é a forma de organização dos dados em uma unidade de armazenamento. E quando nós realizamos a formatação lógica, nós temos que definir qual o sistema de arquivos. Se eu imaginar o que é tecnicamente um sistema de arquivos, nós podemos dizer que é um padrão que o sistema operacional utiliza para fazer a gravação, o armazenamento e a leitura dos dados naquela unidade de armazenamento, como por exemplo, naquela unidade de disco rígido. Certo? Como sistemas de arquivos de exemplo, o Windows costuma usar o sistema de arquivos NTFS, o FAT32, que é um sistema mais antigo, o EXFAT, que é o FAT64. Esses são exemplos de sistemas de arquivos que o Windows utiliza para partições de discos rígidos. Já o Linux, que é um outro sistema operacional, costuma utilizar outros sistemas de arquivos mais comumente, como os EXT2, 3, 4, os Razer FS, aí são sistemas de arquivos que o sistema operacional Linux costuma utilizar para formatar partições de discos rígidos. Isso tudo dentro da formatação lógica. Nessa formatação lógica, também pode ser definido o que nós chamamos de tamanho do cluster. Em armazenamento de dados, cluster é a menor quantidade de espaço em disco que pode ser alocada para manter um arquivo, que é também chamado de unidade de alocação. No meu caso aqui, o tamanho do cluster, o tamanho da unidade de alocação, é de 4.096 bytes. Significa dizer que, quando eu armazenar um arquivo nesta unidade de disco rígido, o tamanho mínimo que esse arquivo vai ter armazenado nessa unidade é 4.096 bytes, porque esse é o tamanho do cluster, indicando a menor quantidade de espaço em disco que pode ser alocada, que pode ser armazenada para manter esse arquivo lá nesse meu disco rígido e nesta partição. Ok? Vamos fazer, então, um resumão aqui? Vem comigo para o resumo. O disco rígido, então, é um dispositivo de armazenamento de dados, é armazenamento magnético, não volátil, porque não perde os seus dados na ausência de energia elétrica, não perde os dados quando o usuário desliga o computador, tem capacidade de armazenamento na casa dos gigabytes, bilhões de bytes ou terabytes, trilhões de bytes, lembrando que o mais comum atual é na casa dos terabytes, tem a sua velocidade de rotação dos discos medida em RPM, que é rotações por minuto, e é considerado memória de massa, porque armazena um grande volume de dados, secundária, porque não é a memória principal, e memória auxiliar, porque auxilia o armazenamento dos arquivos do usuário no seu cotidiano. Isso é um resumo rápido sobre o disco rígido. Vamos lá, então, pessoal, agora fazer questões de provas sobre o disco rígido. Vem comigo para a primeira questão que diz assim, o disco rígido é o principal dispositivo de armazenamento empregado em computadores. Percebe? Aqui há uma confusão porque ele diz que é o principal dispositivo de armazenamento, ele não está falando que é memória principal, ele está falando que é o principal dispositivo de armazenamento em alguns computadores, é fato, mas ele não é memória principal, ele é memória secundária, porque senão alguém acha aqui que ele está falando que o disco rígido é memória principal. Não, está dizendo que é o principal dispositivo de armazenamento de dados, não é memória principal, é memória secundária, né? Então, um detalhe importante aqui, são exemplos e tipos de conexão de disco rígido. Letra A, USB e serial ata. Certo, pessoal, disco rígido externo costuma usar USB e disco rígido interno costuma usar o padrão SATA, que significa serial ata. Está perfeito, a letra A já é a resposta correta. Por que não a letra? Por que não a letra? Por que não a letra?